Olá pra você de casa, é com muita alegria que eu venho até aqui dar a seguinte notícia. O programa Outracão está no ar. É pandinha, solta os cachorros porque hoje o programa está muito bom. Nós vamos falar com uma veterinária e uma jornalista que viajaram para o Nordeste para salvar alguns animais que estavam morrendo com a estiagem. E se por um lado lá faz calor, aqui em São Paulo faz muito frio. Por isso nós vamos falar também sobre os cuidados que nós devemos ter com os animais nesta época do ano, nesta época de inverno. Também vamos saber detalhes sobre a raça Bulldog francês e conversar com uma dupla de pai e filha que gravaram uma música em homenagem à mascote. Tudo isso e muito mais no Outracão que já começou. E conforme prometido, recebemos neste primeiro bloco a médica veterinária Cristine Prisco Luiz. Muito obrigada pela presença. É um prazer, Priscila, está no Outracão. Legal. E a jornalista, vou até olhar na colinha aqui, Ukaidi, que o nome é bem difícil, por sinal, né? Tem um final aí que a gente não falou aí. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Legal. Gente, me conta, como é que é? Vocês viajaram lá para salvar esses animais? Como é que foi? Vocês assistiram uma reportagem na Globo, né? Conta, conta, conta como é que foi. Então, Priscila, na verdade, assim, eu assisti a matéria do Fantástico, acabei me sensibilizando. A matéria passava a respeito da estiagem, da seca, do sofrimento dos animais do Nordeste, da transposição do rio, que tinha que ter sido feita e não foi feita, enfim. E eu fui, eu lembro que fui até para o banheiro chorar. Falei, fiquei mal mesmo de ver os bezerrinhos que perderam as suas mães, quatro bezerrinhos mamando numa única vaca que já estava às mínguas. Eu fiquei realmente comovida e pensei, poxa, eu sou do ramo, eu sou do meio veterinário, eu tenho contato com algumas empresas, por que não levantar do sofá, literalmente, e ajudar e fazer alguma coisa, já que eu tenho como ajudar. E aí entrei em contato com algumas empresas do ramo veterinário, que recebeu apoio, né? E a Uca foi com você. Você foi para quê? Para gravar? Você filmou tudo aquilo, além de ajudar? O que você fez, Uca? Na verdade, eu também me sensibilizei com a postura da Cristi, e tendo em vista um projeto futuro, eu fui acompanhá-la para a gente poder fazer um trabalho legal, um projeto junto. E quando a gente chegou lá, a movimentação foi muito maior do que a gente esperava. Vocês foram numa equipe de quantas pessoas? Nós duas. Ah, só foram vocês duas? Baião de dois. Nós duas. Baião de dois, isso porque nos bastidores elas estavam brincando aqui, contando que elas tiraram fotos dos pés, aí um pé era bem branquinho, outro pé era bem moreninho, então fica o baião de dois. Arroz com feijão. Então tá avisado aqui? É, mas... Mas então, esse baião de dois foram só as duas mesmo. Só as duas. Nossa, que coisa. Mas eu vi no vídeo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas nesse vídeo aí eu vi que tinham outras pessoas, né? Vocês pegaram ajuda de algumas empresas, tal, pegaram rações, remédios, né? Como é que foi? As pessoas te encontraram lá? Ah, então, como a Uca disse, na verdade a movimentação foi uma comoção, né? Foi muito maior do que a gente esperava. No começo fui eu, passei pra ela e falei, Uca, tu precisando de uma pessoa pra ir comigo, não quero ir sozinha, conseguir patrocínio de ração e medicamento e material de consumo. Falei, vamos comigo, grava pra gente depois até poder dar, né, esse material gravado, colocar no ar, dar pros patrocinadores. Ela falou assim, eu topo. Então foi um trabalho filantrópico. Só quando a gente chegou ali, achando que éramos só nós duas pra pegar todos os animais e colocar soro e colocar medicação, quando a gente chegou na cidade tinha uma comoção, tinha vindo prefeito de todas as cidades vizinhas, tinha já envolvimento político, tinham vários sertanistas, daqueles senhorzinhos bem sertanejos. Você medicou, aplicou injeção? Então, Priscila, a gente na verdade não conseguiu fazer muita coisa porque éramos duas com algum apoio, mas não tinha muita gente pra dar esse apoio. Foram 100 animais em média, tá? 50 de uma fazenda, 50 de outra fazenda. Animais que estavam sobrevivendo, que já estavam também em estado lamentável de desnutrição e muito difícil até às vezes acessar a veia, olha que é um animal grande, de veia grande, era muito difícil acessar a veia por conta da desnutrição. E aí a gente também levou os caminhões com ração e com milho forrageiro, que isso foi muito legal, o governo do estado de Pernambuco ajudou com milho forrageiro porque nada adiantava a gente dar a ração sem ter um volumoso, ou seja, um material de consumo pra digestão daquela ração. Que se ele comesse a ração sozinho, eles podiam até impactar e acabar morrendo por conta de comer demais. Como a gente, quando pega uma pessoa que não come há muito tempo, não adianta dar um prato de comida que ela pode morrer de tanto comer. É verdade. Acontece isso com os animais também. Poxa vida. E vocês viram lá muitos animais mortos, Uca? Muitos animais. Uma das fazendas que nós visitamos tinha uma área um pouco mais afastada e era um cemitério ao ar livre. Nossa. E, assim, as pessoas estavam, assim, numa situação de muito sofrimento e o cansaço, assim, a gente via no rosto das pessoas porque elas saem de manhã pra tentar buscar água, pra tentar pegar pelo menos o básico, mas aí não dá, não dá pra todo mundo. Então, nós vimos coisas, eu particularmente vi coisas que eu nunca tinha visto antes. Bom, já que você tá falando em vi, eu vi, eu vi, vamos ver o vídeo. Roda o VT. De olho no bicho embarcou numa aventura diferente, dessa vez no sertão nordestino. Estamos na cidade de Cabrobó, poucos quilômetros de petrolina, mas que tá sofrendo muito com a seca. E nós viemos aqui fazer uma ação solidária pra ajudar os animais. Nos acompanhem nessa. Bom, eu sou a doutora Cristina, sou a veterinária que vim ajudar o senhor a cuidar da sua criação de gado. Prazer em conhecê-lo, fiquei muito feliz, muito emocionada de ver o senhor na matéria que passou no Fantástico. Mas a gente veio aqui pra ajudar o senhor a resolver essa situação. Pois é, obrigado. Queria conhecer um pouco mais aqui da fazenda do senhor, os animais do senhor. Tem onde que estão as vaquinhas? As vaquinhas, elas estão aqui. Elas deram uma volta pra cá e elas comem assim. A ação pra alimentar os animais do senhor e de outras fazendas. E nós trouxemos o milho forrageiro, seguido pelo secretário, pelo governo do estado. Que também vai ajudar a manter essas vacas vivas nesse período difícil de seca. O senhor confia, porque o pouco que a gente faz é muito importante pro senhor, pros pais do senhor, pra muitas famílias aqui setanistas. Então confia que a ajuda vai chegar. Aos poucos as pessoas estão se conscientizando da necessidade que tem o Nordeste de uma ajuda maior. Tô retirando todo o material que foi doado. Aqui tem os soros, os equipos, as agulhas. Foi doado pelo Medical Pet. Pra gente conseguir dar uma ajuda, uma força pra esse monte de animal que tá aí tudo morrendo de sede, morrendo de fome, desidratado, em condições de extrema, de nutrição. E graças às empresas parceiras a gente conseguiu um pouco de material pra ajudá-los. Vamos lá. O trabalho começa agora. O trabalho começa agora. Sobre a ração tá boa. O que a gente tá atrás é dessas coisas. Voltamos aqui no estúdio. Nós acabamos de ver este vídeo tão bacana, né? Essa ação tão bacana aí que a veterinária Cristine Prisco Luiz e a jornalista Uca Ide fizeram. Muito legal mesmo. E como é que foi agora? Isso vocês fizeram, levaram? E você sabe, Cris, se estão continuando? Se alguém tá dando continuidade a esse trabalho? Porque a seca continua, né? Com certeza, Priscila. Essa pergunta é fantástica. O que eu acho que foi mais válido, que a Uca pode até concordar comigo nesse aspecto, ela presenciou esse movimento todo que nós fizemos, acabou causando uma cobrança da população em cima do governo local, da prefeitura. E eles tinham sim como plantar o que eles fizeram, que foi o milho forrageiro e ceder pra esses animais. E a promessa deles, na nossa frente, na frente de outras emissoras, foi exatamente essa. Que eles iriam continuar plantando, fazendo plantio, a coleta desse milho forrageiro e distribuindo pra cidade de Cabrobói, pra todas as cidades vizinhas, enquanto houvesse a seca. E essa talvez seja uma saída alternativa, não que resolva, mas que mantém esses animais, que são animais de subsistência da população de lá. Não é um animal de estimação, não é só um pet. Além de ser uma vida de merecer respeito, é um animal que doa leite pra eles, que faz o trabalho pra eles, muitas vezes também serve de consumo de carne. Então, a gente fica um pouco assim comovida e pensa, poxa, mas por que não fizeram isso antes? Tem que sair uma pessoa de outro estado, do outro lado do país, pra ir até lá, pra que as pessoas comecem a agir. E aí, depois, no mês seguinte, toda semana eu ligava pros nossos contatos de lá, pra saber se estavam entregando, se os caminhões estavam chegando certinho. No começo, houve um pouco de confusão, porque os caminhões eram assaltados no meio da... Você vê a necessidade das pessoas. Mas depois, quando todo mundo realmente acreditou, percebeu que as coisas estavam acontecendo da maneira certa, eu falei com o presidente da CUT na última vez, ele falou, olha, tá tudo ok, estamos recebendo mesmo, o plantio tá ok, o milho forrageiro cresce muito rápido. Que bom, serviu de exemplo. Espero que sim. Quantos dias vocês ficaram lá, Uca? Foi uma semana, foi uma semana de contato que a gente fez. As pessoas são muito simples, então, quando eles receberam a nossa ajuda, eles acolheram a gente em troca. Então, assim, a gente tinha o tempo todo sempre alguém perto, o pessoal perguntando, sabiam de onde a gente vinha, queriam saber o que ia acontecer dali pra frente. Então, acho que foi um pontapé, né, inicial, pra que as pessoas ali tenham essa consciência. Por serem muito simples, acho que ficam esquecidas naquele canto do Brasil. E vocês repararam se lá também, se nessa cidade, essa região que vocês estiveram, se tem muitos cães lá também? Priscila, é bem diferente de São Paulo, né? Aqui a gente vê muito cão errante e gato. Lá não, lá a maioria dos animais são realmente animais de seca, animais de clima árido, semiárido. São os bois, muitos bodes, né? Os cabritinhos e as mulinhas. Então, esses são os animais, a gente vê um cão ou outro, mas não tão desnutrido como esses animais de grande porte. Porque às vezes a pessoa não tem nem o que comer, né? Quanto, muito dá comida pra um cachorro, pra um cão de estimação, né? É, e não é da cultura deles, eu acho que também ter tantos animais como a gente, né? Como cachorro, como animal pet. É mais animal de criação mesmo, pra ajudar no trabalho. Eu quero só fazer um comentário aqui pra vocês duas e pra quem tá em casa, né? Quem ligou a televisão agora pode estar estranhando, né? Que fotos são essas, né? Poxa, o programa é Ultracão e tá mostrando boi, vaca. Pois é, eu quero hoje mostrar aqui, eu quis mostrar aqui pra vocês, a atitude dessas duas mulheres, né? Que se sensibilizaram com uma causa, foram até lá no Nordeste pra tentar fazer alguma coisa, né? Plantar uma sementinha, isso é muito bonito. E quem gosta de cachorro, também gosta dos outros animais, né? Então, eu tenho certeza que vocês duas estão sendo muito elogiadas aí por todo mundo que tá nos vendo. E eu quero parabenizar vocês, claro, né? E eu queria saber, o que vocês fazem? Eu sei que você tem um centro de diagnóstico, é isso? Então, Priscila, primeiramente, obrigada pela sensibilização de também ter nos convidado pro programa. Significa que vocês também tiveram essa visão ultracalm. Agora? É ultracalm, né? Ultracalm. Eu, apesar de ter ido mexer com vaquinhas, minha especialização, eu sou veterinária, minha especialização é em animais silvestres, é minha grande paixão. Mas eu tenho paixão por tudo que vive, por tudo que se move, até formiga. Eu acho que a gente tem que respeitar todos os tipos de vida, não importa o tamanho e a forma que elas têm. Essa é a minha profissão e meu hobby é... Bom, vocês já perceberam, né? É ajudar o que eu posso. Deixa um contato pra quem tá em casa, Cris. Bom, de olho no bicho, centro de diagnóstico de olho no bicho, que é localizado em São Caetano. O telefone é 4227-5284. E pra quem quiser assistir um pouco mais a respeito dos nossos trabalhos voluntários, das nossas ações sem fronteira, é o site de olho no bicho.tv.com. Muito legal. E agradeço também você, Uca, pela presença e parabenizo também pela atitude. Muito bacana. Quer deixar algum contato? Eu tenho a Casa da Mãe Filmes, né? Que é o telefone 97514-6384. E, assim, deixar essa mensagem pra que as pessoas se sensibilizem com essas pequenas coisas e consigam agir no seu local de atuação, né? Então, é isso. Muito obrigada. Muito legal. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter com os animais nessa época de inverno, né? Falamos aqui de calor, agora a gente vai falar de frio. Não saia daí. E o Ultracão volta já. O programa que eu mais gosto é o Ultracão. O que é isso? O gerente está descontrolado. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no joelho, coloca a mão no bolso, que essa você vai levar. Tá 30? Tá. Tá tava. Tá 20. 20 as duas? Pronto. Eu tirei um zero pra que zero, né? As duas por dois. Aí sim, hein? Menina, é sempre assim. O Sidney da Ultrafarma chega, o preço despenca. O preço caiu, aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br. A farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. O desenho que eu gosto de desenhar é o cachorro. Lucas. Voltamos com o programa Ultracão. E antes de tocar aqui o assunto em diante, eu quero mandar um beijo pra Lívia, minha filha linda, que participa em todos os intervalos. Lívia, um beijo pra você, você é a alegria da minha vida. E agora chegou o momento de falarmos sobre inverno. E agora, o feriu chegou, quais são os cuidados que nós devemos ter com os nossos animais de estimação? E pra participar deste bloco, eu recebo a doutora Ana Paula Vieira da Costa, que é veterinária fisioterapeuta. Muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda. Obrigada. E recebo também a doutora Priscila Nhauser. Falei certinho? Priscila Nhauser, que também é veterinária e é comportamentalista de cães. É isso mesmo, né, Pri? Então tá, e agora nós vamos tocar adiante aqui no nosso assunto. Gente, e aí, vocês trouxeram dois cães que eu já vi que são bem magrelinhos, né? São da raça Whippet, é isso mesmo? Isso. E esses cachorrinhos, eles sempre são assim, bem magrinhos, né? Não ficam gordos nunca, nunca? Nunca. Gordos, nunca engordam. Não, são sempre assim. Na próxima encarnação eu quero ser uma Whippet. Nós também. Mas e me conta, e como, o que a gente tem que fazer então agora no inverno, né? Porque fora a roupinha, tem algum cuidado especial que a gente pode ter com os nossos bichinhos? No inverno, muitos, muitos cuidados diferentes nessa época que o frio é mais intenso, né? Tá. A começar pelas doenças, algumas doenças, elas costumam ter os sintomas piorados nessa época. Quais são essas doenças? Por exemplo, gripe, cachorro tem gripe? Cachorro tem gripe. É mesmo? Na verdade, não é bem uma gripe como a nossa. Eles espirram também? Espirram, gostam. Cachorro tem dor de cabeça? Também tem, eles não contam, mas com certeza eles têm dor de cabeça. Tosse também, né? Tosse, sim. Porque às vezes a gente, nós humanos, às vezes nós estamos com gripe e aí é comum as pessoas falarem, nossa, você tá com aquela tosse seca de cachorro. Vocês veterinários falam isso mesmo? Cachorro tem tosse seca? É assim que vocês falam? Sim, falamos. Tem tosse seca. Inclusive, uma doença muito comum no inverno é tráqueo bronquite infecciosa canina, ela dá uma tosse seca. A sua tosse nessa doença só não é seca se tiver uma contaminação secundária por bactéria. Tá. Entendeu? Doutora Ana, você é veterinária fisioterapeuta, né? Isso. E existem doenças, por exemplo, que podem afetar os ossos dos animais nessa época do inverno também? Porque a gente, assim, no frio, ai, joelho dói, ai, cotovelo dói, junta tudo e joga fora, né? A gente brinca que é problema de junta, junta tudo e joga fora. No inverno piora tudo. E pros cães também é desse jeito? Também, da mesma forma, os cães que tem problema ósseo ou articular, problema de coluna, alguns tem displasia de cotovelo, displasia de bacia, que é displasia coxa femoral, bastante comum. No inverno, com o frio, essas patologias costumam apresentar sintomas de forma mais acentuada. Quais são as raças mais propícias, assim, pra este problema? Pra problemas de coluna não tem uma raça específica, mas... Já ouviu falar do bacê. O salsichinha. O salsichinha, é isso? Esse tem, esse tem, esse tem mais propensão. Que dizem que o cachorrinho não pode deixar esse cachorrinho subir muita escada, é verdade? Tem que tomar certos cuidados, na verdade, é pelo comprimento da coluna dele, ele é muito extenso, deveria ter seis patinhas esse cachorro. Ô dói, seis patinhas, vamos no meio pra apoiar, apoiar a coluna comprida. Agora, agora a Pri, olha aqui a minha chara. Ai, tô dormindo, mostra aqui, gente. Não, não, close nesse cachorrinho, que coisa mais linda. Ele é um dosso. Você é veterinária comportamentalista, né? A doutora Ana falou sobre, sobre problemas ósseos, né? Agora, por exemplo, o cachorrinho, ele é um cachorrinho, digamos que normal, não tem tendência pra ter essas doenças, tal. Então, quais os outros cuidados que a gente pode ter, além da roupinha? Vocês trouxeram até a roupinha aqui, né? Bom, é, a roupinha é muito indicada pros cães que tem pelo curto e que são magrinhos como eles, né, Pri? Mas, de uma forma geral, cães, tanto de pelo curto quanto de pelo longo, é importante a gente verificar onde eles passam o dia, onde eles dormem. É, isolar o lugar onde eles dormem, a caminha, pra não pegar a friagem que vem do chão ou algum vento que possa vir das laterais, nunca deixar eles tomarem vento direto. Então, sempre, se é um cão que dorme em quintal, lavanderia, que muitas vezes, né, é o local onde eles ficam, é, sempre ter caminhas, casinhas fechadas ou, às vezes, até aquelas caixinhas de transporte que são bem fechadinhas, cobertores, edredons. Tem cachorro que gosta de cobertor, de edredom, tem cachorro que não gosta. É, inclusive tem cachorro que também não gosta de roupa, né? Não gosta de roupa. Por isso que é muito importante caprichar na cama, né? Exatamente. Inclusive, se o cão não gosta de roupa, não gosta de edredom, nem cobertor, a gente pode improvisar com borrachas de EVA e aí você isola a caminha, isola o ambiente com essas borrachas ou até com jornal, papelão. Pra evitar que entre vento, né? Isso, pra evitar o vento. Em relação à alimentação, por que a gente, né, nós, principalmente as mulheres, no inverno não dá aquela vontade de comer um, algo a mais? Um chocolate, por exemplo? Com certeza. E os cachorros, eles também têm esse, essa fome no inverno? A mesma coisa, por isso que é importante. As fêmeas mais do que os machos? Não, aí a gente não observa tanto. É, um pouquinho, um pouquinho igual aos dois. Esse problema é mais nosso, né? Mas que eles sentem mais fome no inverno, eles sentem, isso é importante, as pessoas tomarem esse cuidado de não deixar a comida à vontade, porque eles vão acabar se alimentando mais e ter a tendência a sobrepeso. Mas no inverno eles não gastariam mais caloria pra manter o corpo aquecido? Também, como a gente, mas sempre a ingestão acaba sendo maior do que esse gasto. Mas não seria o correto dar mais comida, então? Então, na verdade, Pri, no inverno eles até fazem menos atividades físicas. Porque no verão eles podem fazer piscina, podem passear. Tem que tomar cuidado com os horários de passeio. Muita gente no verão gosta de passear com o cachorro à noite, sete, oito horas da noite. Isso no inverno já não pode, porque é um horário bem frio. Gelado. Gelado. Na verdade, a gente tem que estimular esse tipo de atividade no inverno. Pra eles não ficarem o dia todo dormindo, né? A piora os sintomas de patologias ósseas e articulares. Então, a gente tem que estimular, mas tendo bom senso, não vai sair no horário que está mais frio, que tem vento forte, churroso. Agora, e banho? É indicado, assim, dar banho nos cachorros agora no inverno? Pode? Pode. Tomando os devidos cuidados, até deve. Secador, né? Usar o secador, secando primeiro a região peitoral, tomar muito cuidado com os ouvidos. Já que você tocou nesse assunto de ouvido, eu já reparei muitas vezes, acredito que você de casa também já viu, pessoas que levam os cães pra passear de carro, colocam o cachorrinho no banco da frente, no lugar do passageiro, e o cachorrinho fica com a cabeça na janela, pra fora, olhando a rua. Então, o carro tá em velocidade, a orelha do cachorro, assim, fica até colada aqui atrás, né? De tanto vento que vem. Isso daí não faz mal pro ouvido do cachorro, porque eu sempre olho aquilo e falo, nossa, esse cachorro, coitado, porque se eu fizer isso, se eu botar minha cabeça ali pra fora da janela, eu acho que no dia seguinte eu não consigo nem falar, de tanta dor de garganta. E os cachorros, eles não têm esse problema também? Não seria errado fazer isso? Não é muito indicado. Mas você já viu gente fazer isso, né? Principalmente agora, no inverno. Hoje mesmo, vindo pra cá, um frio lá fora, e eu vi um golden grandão, sabe? Enorme ali com a cabeça, e dá até medo que o cachorro pule, né? Sim, também tem coisa, sim. Se ele vê um gato, uma pomba, porque a gente nunca sabe, né? Eles são imprevisíveis, por mais que o animal seja adestrado, né? É um bicho, não deixa de ser um bicho. Eu já vi fazer isso. Se eles virem um gato, virem uma pomba, sei lá, né? Já pensou que horror? Pode pular e se atropelar. Perigo, né? Perigoso, né? É um duplo, um perigo duplo. Não é um procedimento que é adequado. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês duas, a doutora Priscila, muito obrigada pela presença, a doutora Ana também. Vocês querem, podem deixar algum contato, algum site, pra quem tá em casa entrar em contato com vocês, pode ser? Qual seria o site da Dog Resort? Pode ser, qualquer, www.dogresort.com.br. Tá certo. Isso aí, muito obrigada mesmo. E no próximo bloco, nós vamos conhecer a raça Bulldog francês. Não saia daí, porque o tracão volta já. O gato meia, eu gosto com o... 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 E eu falo. O que é isso? O Gênero está descontrolado. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no joelho, coloca a mão no bolso, que essa você vai levar. Tá trinta? Tá. Tá tava. Tá vinte. Vinte as duas? Pronto. Eu tirei um zero pra quê? Zero, né? As duas por dois. Aí sim, hein? Menina, é sempre assim. O Sidney da Ultrafarma chega, o preço despenca. Preço caiu, aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br. A farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. A minha toca bem quentinha. Bom, mas no meu cachorro também tem. Voltamos com o Ultracão e agora chegou o momento de falarmos sobre a raça Bulldog francês. E para participar aqui deste bate-papo, eu recebo a veterinária Poliana Tong, muito obrigada pela presença, doutora Poliana. E recebo também a Raquel Rama, isso mesmo, né? Raquel Rama, proprietária da Dog Resort, muito obrigada pela presença. E olha, claro, tem que apresentar ela, né? A Branca, essa Bulldog francesa, linda, maravilhosa, que está aqui conosco hoje. Bom, vamos começar pela origem da raça, né? Essa raça vem de onde? Ela é de que continente? Conta um pouquinho pra gente. Então, a Bulldog francês vem da França, também a gente tem algumas linhagens em Inglaterra, né? E é uma mistura do Bulldog com o Terrier mesmo, tá? Tá roncando. Escuta, dá pra eu pegar? Não dá pra pegar o áudio, né? Ela ronca igual um porquinho. Então, essa raça, ela foi criada mesmo na Europa, né? Sim. E ela tem a origem do próprio Bulldog mesmo. Do Bulldog. Só que é um tamanho, é um tamanho, foi diminuído, né? Isso. O porte do cachorro. Foi diminuído até pra facilitar a convivência dentro de apartamentos, né? Pequenos espaços. Acaba sendo um cachorro mais companheiro, né? Pro dono. E as questões de saúde também, que a doutora Poliana vai falar, né? Então, tudo isso acabou, assim, melhorando um pouco essa questão estética, né? Você disse melhorando a questão estética, mas eu aqui escuto, não sei se você de casa vai escutar também, mas ela ronca. Eu acredito que essa raça tem algum probleminha no nariz, é isso mesmo ou não? É, o focinho achatado, né? Os braxefálicos, né? Então, todos, assim, boxer, Bulldog, né? Enfim, eles, os que tem o focinho achatado, eles realmente roncam porque tem essa dificuldade de entrar, assim, a passagem do ar, né? Mas o Bulldog francês, ainda assim, você fazer caminhadas, né? Claro, em horários específicos, não teria problema. O Bulldog, ele apresenta mais problemas, né? A gente tem que ter mais controle de atividade com o Bulldog inglês que com o Bulldog francês, né? Ah, tá certo. Agora, doutora Poliana, eu reparei que essa raça, ela não tem muito pelo, né? Tem problema de deixar esse cachorrinho no sol? Então, se ele tiver a pelagem branca que nem a dela, sim, porque eles não têm a melanina, que protege contra o sol. Então, precisa passar protetor solar ou deixar ela em horários que não estejam muito quentes. Protetor solar de humano mesmo? Tem de cachorro, já existe, já existe também. Só que ela, especificamente, ela tem alergia. Ah, ela tem alergia ao protetor de cachorro? É, daí ela precisa ficar, assim, em alguns horários, ela não pode ficar no sol. Ah, entendi. E em relação à alimentação, é igual para todo cachorro ou varia conforme a raça? Não, alimentação seria mais ou menos alimentação normal, só que tem que ter o cuidado para eles não engordarem, né? Eles têm essa tendência. Eles são cachorrinhos bem compactos, assim, então tem que tomar cuidado para eles não engordarem. É uma raça que gasta muita energia, eles precisam ter um gasto de energia. Então, tem que tomar esse cuidado só para não engordar, realmente. Para não ficar acima do peso, para não sobrecarregar articulação, né? Legal, comprar uma ração light para eles. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre comportamento. Mas antes, eu quero chamar o meu amigo Sidney Oliveira, que adora cachorro. Ele tem um que é parecido, é Pug. É da família? Ah, sim. O Pug é parente do Budóg? Não, não, o Pug não, mas também é um braxefálico, né? É, também tem nada, o narizinho achatadinho. Sidney, tudo bem com você? E aí, me conta, o que você está achando do programa Ultracão? Priscila Mordeson, o que eu estou achando do programa? Muito bom, esse Ultracão é bom demais. Você sabe que eu gosto de animais, e você que gosta muito de animais e entende de todos os animais, com muita maestria, você faz esse Ultracão aí, que é um show, é um show. É um show, Ultracão, é um sucesso, né? A nossa revista também é Ultracão. E a Ultrafarma tem muito orgulho em poder patrocinar esse programa Ultracão, e a nossa revista Ultracão também, porque as pessoas gostam muito de animais, gatos, cães, né? Nós somos dedicados mais aí aos cães. Mas as pessoas, em geral, gostam muito. Quem gosta de gente, gosta de cachorro. Quem gosta de cachorro, gosta de gente. É isso que eu digo, né? E Priscila, só dá um recadinho rápido aqui, que você, de qualquer lugar do Brasil, pode comprar os seus medicamentos, com muita economia, aqui na Ultrafarma, através da internet, tá? Medicamentos humanos, não é medicamento veterinário. Medicamento pra você, pro seu cachorrinho, você leva ele no pet shop, leva ele no veterinário, tá bom? Medicamentos humanos, você compra na Ultrafarma com muita economia. Se você usa medicamento de uso contínuo, fale com o seu médico, se existe o medicamento genérico do medicamento que você usa, porque você vai poder economizar até mais de 90% comprando os seus medicamentos na Ultrafarma, através do site ultrafarma.com.br, tá? Ou por telefone, operadora 115591466. E aqui em São Paulo, todo mundo já sabe, a Ultrafarma fica na Estação Saúde do Metrô. Priscila, parabéns pelo programa e continue aí falando dos pogues de todas as raças, aí de cachorros do Brasil, tá bom? Um beijo pra você e parabéns pela excelente audiência do programa. Tchau. Sidney, obrigada, um beijo pra você, viu? Obrigada mesmo. É o Sidney Oliveira que proporciona aqui esse espaço pra gente falar desses animaizinhos que a gente tanto gosta. Muito obrigada mais uma vez. E agora chegou o momento de falarmos de comportamento, né? Como é que é essa raça? Ela combina com criança? Ou não se dá muito bem, né? Fala um pouquinho pra gente. Eles são cães muito companheiros, muito afetuosos, adoram, assim, uma brincadeira. Com criança, é sempre importante ressaltar que o cachorro precisa ser socializado independente da raça, né? A criança, às vezes, ela não tem muita noção e é um cão de porte considerado pequeno, né? Um pouco mais frágil, principalmente quando filhote. Então, precisa ter certos cuidados, tá? Uma brincadeira mais bruta pode machucar um budogue francês. Mas, o importante é socializar, realmente, desde pequenininho, desde que o cão é filhote, ao convívio com crianças, né? Com pessoas, ele é muito companheiro, adora uma companhia, adora passear. Realmente, ele vive muito bem em apartamento, né? Acho que já foi criado pra viver dentro de apartamento. Ele só tem cara de bravo, então? Porque ele é uma raça mansa. Eu acho que a carinha achatada, né? A orelhinha de morcego, né? Mas, é muito tranquila. É uma raça que a gente super recomenda mesmo pra apartamento, pra todo o perfil, né? De pessoas. Porque ele se adapta bem mesmo ao convívio familiar, né? Assim, a questão de companhia mesmo. Eles adoram companhia. Quantos anos ela tem? Quatro anos. Quatro anos. Quantos anos vivem, em média, um budogue francês, doutora Poliana? Olha, acredito que quinze, se tiver bastante sorte, quinze já é uma idade meio limite, assim. Os cães de raça pequena, eles tendem a viverem mais do que raças grandes? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Geralmente, a gente multiplica a idade de cão de raça pequena por sete do humano. E um cão de seis a sete. Isso quer dizer, por exemplo, ela tem quatro anos vezes sete, ela teria uns vinte e oito anos. Vinte e oito, é. Vinte e poucos, vinte e cinco, vinte e oito, por aí. Dá pra escutar ela roncando, mas tá tão engraçado isso. Olha, escutou? Parece um porquinho. Muito, muito. É, isso realmente as pessoas precisam entender, que isso faz parte também da raça. Faz parte da raça. Faz parte da raça. Isso que, assim, ela não fez atividade ainda hoje, então, depois que faz, com o cansaço, à noite ela ronca mesmo. É uma raça que se cansa muito fácil? Depende do condicionamento, mas eles, normalmente a gente tem vários budogs lá que tem um condicionamento muito bom. Então, eles recomendam atividade meia hora, mas os que a gente tem, a branca, por exemplo, ela aguenta bem uma atividade de manhã, assim, começo da manhã e final de tarde, né? Porque ela não pode tomar sol. Normalmente, isso varia um pouco do condicionamento, se o cachorro é obeso, né? No caso dela, da branca, ela aguenta bastante. E quanto custa, em média, um cachorro dessa raça aqui, bulldog francês? Olha, uma boa linhagem é entre 3 e 5, 6 mil. Nossa, é um cachorro caro. Por isso que eu gosto de virar lata. Às vezes fêmea é mais caro, porque se usa para... A pessoa cria, cria. E produção, é. Poxa vida, que cachorro caro, hein? Sempre adquirir de canil mesmo, né? A gente sempre recomenda, porque como eles têm alguns problemas, às vezes até específicos, né? Da raça, sarda, demodéssica, né? Então, é ideal, assim, realmente... É, saber a origem, né? Um bom canil, é. Saber a origem, conhecer direitinho quem são os pais, as mães, né? Os avós. Sim, temperamento também, né? Verdade. Olha, eu adorei conversar com vocês duas, muito obrigada pela presença. Tem algum contato para deixar para a gente? O nosso site é www.dogresort.com.br, né? O telefone é 351-6898. Tá certo. Doutora Poliana, você teria algum e-mail, caso alguém de casa queira fazer alguma pergunta específica sobre saúde, sobre o odonto? Pode mandar, o meu e-mail é odonto, polivete, arroba ig.com.br. Tá, odonto, porque ela é uma veterinária odontologia. É, eu faço odontologia. Uma veterinária dentista de cachorro. Quero você aqui outra vez para falar sobre saúde bucal dos cães, combinado? Combinado. Olha, olha o ronco, só no ronquinho, a branca. E no próximo bloco, nós vamos receber uma dupla de pai e filha que gravaram uma música em homenagem à mascote, em homenagem à cachorrinha. Não saia daí, porque o ultracão volta rapidinho. Amigo cão, 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 não saia daí, ultracão, cão, volta já. O que é isso? O gerente está descontrolado. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no joelho, coloca a mão no bolso, que essa você vai levar. Tá 30? Tá. Ah, tá tava, tá 20. 20 às duas? Pronto. Eu tirei um zero pra quê? Zero, né? As duas por dois. Aí sim, hein? Menina, é sempre assim. O Sidney da Ultrafarma chega, o preço despenca. Preço caiu, aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br. A farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. A minha toca bem quentinha. Não, mas no meu cachorro também tem. É, voltamos com o programa Ultracão e agora eu converso com uma dupla de pai e filha que gravaram uma música em homenagem a mascote Babi. Eu recebo a Bianca e o Marcelo Vila. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu me agradeço o convite. É isso aí, né, Pri? Não é sempre que a gente pode vir mostrar a Babi na televisão. É, tá vendo? Só que chique essa cachorrinha. Tem quantos anos a Babi, hein? Tem oito. Oito anos? E como é que foi? Como é que foi a iniciativa de fazer uma música pra ela? Olha... Deixa eu, Bi. Deixa eu. Essa parte vai ser mais engraçada comigo. Bom, Pri, foi assim, ó. Tô falando Pri porque eu já tô íntimo pra brincar com você. Ah, pode chamar de Pri. Mas é assim, na situação eu fazia academia, eu era um pouquinho mais forte que eu sou hoje, né? E aí, quando a gente pegou a Babi, ela era pequenininha, então imagina um cara andando com uma cachorrinha pequenininha no braço, assim, no meio da rua. Então não tinha um que não dava risada, né? E aí foi daí que surgiu, não foi isso, Bi? Foi. Foi uma piada dessa. Ai, que bacana. E como é que ela chegou na vida de vocês? Olha, eu sempre tive o sonho de ter uma cachorrinha, né? E um dia, quando eu fui lá pra Santa Catarina, no meu aniversário, eu tinha uns seis aninhos, aí minha avó deu ela pra mim. E até hoje tá aí com a gente. Que legal. Você tem quantos anos hoje, Bi? Doze. Doze anos. Tá uma moçona já. E é muito legal, pra quem não conhece, a Bianca e o Marcelo, né? O Marcelo, o pai, a Bianca, filhinha, a Babi, a mascote. Eles têm um DVD muito interessante, que chama, né, Bianca e Marcelo Vila, eles fazem um programa de televisão. E eles vêm numa carreira artística, e a Bianca, desde pequenininha, né, Bianca, que canta, tem uma voz maravilhosa. E eu achei muito interessante quando eu soube que uma das músicas do DVD homenageava a cachorrinha, né? E eu falei, puxa, que legal, que bacana. E é tão interessante, porque o amor que a gente sente, né, pelos animais, é como se fosse realmente um membro da família. Eu perguntei pro Marcelo, Marcelo, quantos filhos você tem, né? Ele disse, três. A Mirela, a Bianca e a Babi. Aí a Babi é o quê? A Babi é bárbara? Quem que é a Babi, né? A Babi é a cachorra. Isso é muito legal, né? A gente tratar realmente um animalzinho como se fosse um filho da gente, né? Não no sentido de exagerar, né, de aquela super proteção, daquele exagero, mas no sentido de amar, de cuidar. Isso é muito bonitinho. E agora, já que a gente tá falando de música, do trabalho de vocês, vocês poderiam cantar a música aqui pra gente? Vamos, vamos lá, Babi. Pode ser? Claro. Pode ser, Pandinha? Solta então a música da Babi. Vamos lá. Eu tenho uma amiguinha, ela é assim Bonita e penha, mas gosta de mim O nome pra vocês agora eu vou falar Babi, não me canso de chamar Vem aqui, vem aqui Mas se gosta de mim, eu gosto de ti Vem aqui, vem aqui Babi gosta de mim, eu gosto de ti Me lembro muito bem quando você chegou Magrela, perna fina, mas amei essa menina Andava lá na rua, o que tinha era risada Não ligo, não esquento, já amava essa danada Vem aqui, vem aqui Babi gosta de mim, eu gosto de ti Vem aqui, vem aqui Babi gosta de mim, eu gosto de ti Vem aqui, vem aqui Babi gosta de mim, eu gosto de ti Vem aqui, vem aqui Babi gosta de mim, eu gosto de ti Vem aqui, vem aqui Babi gosta de mim, eu gosto de ti Vem aqui, vem aqui Babi gosta de mim, eu gosto de ti Ai gente, eu adorei, muito engraçado, muito legal mesmo Eu adorei a história, né? O fato dele, do seu pai fazer academia e ficar todo fortão Segurando uma cachorrinha toda magrelinha E você contou que a sua avó que te deu, mas ela foi encontrada onde? Na rua? Não, foi uma amiga nossa mesmo que tava tendo, a cadelinha teve cria Aí precisava de dono, né? Porque a moça já, acho que, não sei, dá muito trabalho Aí ela deu pra gente Aí você falou que ela veio com a pata magrelinha, né? Com as patas magrelinhas, mas continuam bem magrelinhas, né? Mas o interessante é que a Babi é uma cachorrinha associável Porque normalmente esses cãezinhos, assim, pequenininhos, né? Ela é o que? Ela é pincher? Pincher, né? Esses cãezinhos, eles são muito bravos, né? Eles não tem noção que eles são pequenos Eles pensam que eles são os grandões, né? E ela é muito dócil, ela é muito bonitinha Ela é criada dentro de casa, Bianca? Dentro de casa Eu dei dentro de casa Olha, tem... Na sua cama? Eu dormia com ela na cama, viu? Mas agora ela tem a caminha dela, tudo E você leva ela pra passear bastante na rua? Levo normalmente mais de tardezinha, né? Que ela fica cansada muito fácil Quantos quilos ela tem, hein? Vocês sabem A última vez que a gente pesou, ela tava com uns 4 quilos, né? Ah, sinceridade, eu não sei É, foi uns 4 quilos Que aconteceu um acidente com ela e a gente... Ela machucou a patinha Ela deslocou a rótula da perna Tadinha Acho que dançou demais a música de vocês Deve ter sido Ô Marcelo, a iniciativa mesmo de fazer a música, né? Em cima dessa piada que você mesmo disse Foi de quem? Foi sua ou da Bianca? Não, foi minha Porque assim, a gente tava em projeto pra lançar o nosso CD infantil E como um CD infantil normalmente se coloca uma música de cachorrinho, alguma coisa Então como eu tinha uma, eu tinha que inventar uma música E aí pra ficar mais engraçado, a gente criou essa história que é realidade, né? Porque quantos caras grandes passei com uns cachorrinhos pequenininhos na rua e todo mundo dá risada Não tem como você não ver uma situação dessa Então, falei, deixa que seja comigo então essa brincadeira, vai E o legal é que a Babi, além dela ter uma música que foi feita justamente pra ela Ela... vocês criaram um mascote, né? Uma Babizona Isso é o interessante, porque às vezes o pessoal olha e fala Poxa, que raça que é Aí quando a gente fala que é pinja e vê a orelhinha do jeito que ela é Que nem mostrou, aí é muito legal E é engraçado, porque ficou muito parecida, né? Ficou, mas a diva que fez o mascote, ela trabalhou muito em cima da imagem da foto dela Então nós só não poderíamos colocar ela inteira pretinha do jeito que ela é Aí criamos algumas coisas marrom pra diferenciar E quando vocês se apresentam nos shows, né? No programa de televisão que você faz Vocês falam que a Babi, mascote grande de pelúcia, ela vem de uma cachorrinha de verdade mesmo? É, com certeza Com certeza E se meu pai não falou, lembrou ele, porque ela precisa ser falada E o mais engraçado, Priscila, é assim A gente, nas festas que a gente tá fazendo de aniversário, nós levamos os mascotes E um dos mascotes, né? Que o pessoal mais gosta é a Babi Vocês também têm um mascote gato, né? Um gato? Tem Ou são dois? Um gato Um gato Tem o gato E tem o brócolis A Babi e tem o brócolis Ah, nossa É, pra incentivar a criança a ela comer brócolis O meu pai adora, né? E gato você não tem em casa? Só ela mesmo? Gato não, só ela Já basta os do vizinho A sua irmãzinha, ela tem quantos anos, a Mirella? Ela vai fazer três E ela gosta da cachorrinha? Ama Se dá bem? A sua mãe não afasta? Não, não, deixa junto Ah, que legal Beijo, abraça Ai, que gracinha Agora, você disse que a Babi, ela tem oito anos e a sua irmãzinha tem três Quando a sua irmãzinha nasceu, a sua cachorra não teve ciúmes? Vocês chegaram a perceber se a cachorrinha teve ciúmes da criancinha? Mas nós menos tivemos receio, né? De colocar perto por ser novinha, né? Mas logo, logo ela já começou, a gente já colocava e brinca com ela do lado Aí não tem problema Que legal Agora eu queria, assim, saber o seguinte Como vocês dois são comunicadores, né? E vocês têm esse poder de passar mensagem, isso é muito legal Vocês falam sobre a adoção de animais? Vocês já chegaram a falar sobre esse assunto? Porque vocês também têm programa numa rádio, né? Na rádio Milícia da Maculada, né? Temos, na rádio Imaculada Conceição Ah, Maculada Conceição Que a Bianca presente O programa tem um quadro que chamava Você Sabia? A gente já falou sobre a adoção Vocês falaram já sobre a adoção A gente fala sobre a adoção, natureza Ai, que bom Já levamos também a destradores no programa Que legal Aquela moça do cachorrão lá, como que chamava? Pode falar o nome dela aqui? Pode A Superdani Lardoga Ah, ela já veio aqui Ela já veio Aí ela foi no nosso programa também Puxa, que bacana Só um minutinho, então, agora, Marcelo Que eu quero dar um recadinho pra quem tá em casa Sobre a revista Ultracão, que já está na 18ª edição A revista Ultracão pode ser adquirida gratuitamente Dentro das lojas da Ultrafarma Ou então através do telefone 0 prestadora 11 5591 1466 Ou pelo site www.ultrafarma.com.br Você liga, acessa a internet, faz as suas compras E junto com os seus remedinhos Vai chegar gratuitamente à revista Ultracão E lembrando que você de casa pode participar também Da promoção cultural Vida de Cão E pra participar é muito simples Basta você escrever uma cartinha Contando a história do seu cachorro Da sua cachorrinha Enviando também uma foto Tudo para o site www.ultracão.net Se a sua historinha for selecionada O seu cachorrinho, a sua cachorrinha Pode, olha, estampar aqui As páginas da revista Ultracão Imagina só que orgulho Aí você podia participar, né Bianca? Conta essa história aí Conta a história da Babi Que virou música Tenho certeza que o Sidney Pode selecionar essa história, viu? Olha que fica a dica aí Depois você deixa comigo a cartinha, tá bom? Com certeza Agora, gente, olha Eu quero agradecer muito a presença de vocês Mas antes da gente encerrar Eu quero que vocês deixem, assim, uma mensagem Uma mensagem, assim, de amor aos animais Uma dica Então, o que vocês quiserem deixar? Agora o espaço é de vocês É você primeiro, Bí É, primeiramente Eu queria falar para você Que tem Vai pegar um cachorro Para você ter consciência Do que você está Se comprometer Comprometendo Comprometendo É Para você cuidar Se você não quiser mais Doe Mas eu acho que Se você pegar Acho que você não vai pensar em doar, né? E é isso Vai falar alguma coisa? Ah, eu quero Que nem a gente com a Babi Você tem que dar carinho sempre Para o animalzinho É como nós estávamos ouvindo ali fora O cachorro hoje Ele não precisa de um espaço grande Ele precisa de poder ter lugares Para poder Companhia Tirar essa atenção dele Passear Fazer isso Aquilo você já está tratando Seu animalzinho Muito bem, né? É assim que a gente tenta fazer É isso aí Bom, muito obrigada então Pela presença de vocês E se você de casa Quiser assistir novamente Esse programa Basta você acessar o site www.ultracão.net Dúvidas, sugestões, elogios Podem ser enviados para Ultracão Arrobaultrafarma.com.br Muito obrigada pela sua audiência Continue com a programação da Ultrafarma E antes de encerrarmos aqui Eu quero mais um pouquinho De Bianca e Marcelo Vila Vamos lá Vem ela gostar de mim O nome pra vocês Agora eu vou falar Babi, não me canso de chamar Vem aqui Vem aqui Babi gosta de mim Eu gosto de ti Vem aqui Vem aqui Babi gosta de mim Eu gosto de ti Me lembro muito bem Quando você chegou Magrela, perna fina Mas amei essa menina Andava lá na rua O que tinha era risada Não ligo, não esquento Já amava essa danada Vem aqui Vem aqui Babi gosta de mim Eu gosto de ti Vem aqui Vem aqui Babi gosta de mim Eu gosto de ti Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui A CIDADE NO BRASIL